E aí pessoal, a gente continua aqui na baladinha da Sunrise, a vibe tá ótima, esse vento, o clima e com certeza as músicas. Cristina, me conta, hoje na festa você veio curtir qual DJ? O Bini. Conhece ele de quais hits? Porque ele é famoso, gente, toca muito bem. Ah, na house, sempre escuto ele, treino na academia, escutando. Certo, hoje me fala um pouquinho de ti, o que você faz? Bom, eu tenho um barzinho, um espetinho agora, que é moda, barzinho com espetinho, ele fica ficado lá no Modubim, quem quiser ir lá provar um arroz de leite, um baião delicioso, garanto, não vão se arrepender. Vamos lá, gente, segue e eu vou continuar aqui na baladinha, nessa vibe maravilhosa, é com você, Raida. A gente continua com o Must, a baladinha é aqui na Sunrise Brasil e olha quem tá aqui mais uma vez, prestigiando esse momento incrível das nossas férias no Ceará. Tá aqui Guilherme Leicam, ele que tá bombando aí, fazendo um trabalho lindo e maravilhoso, que vocês estão curtindo no Must. Essa semana vocês curtiram, foi bacana, não foi? Agora ele vai contar um pouco mais do que tá rolando, me conta. E aí, primeiro, como é que tá aqui a Sunrise pra você na baladinha? Olha, a gente não consegue ficar parado, né? Baladinha tá bombando o som aqui hoje e olha a curiosidade, eu vim pra conhecer o que mais o Ceará tem, né? Já ouviu desde o forró raiz até o eletrônico, então eu tô curtindo muito essa mistura, né? Eu acho que o som, ele é só evolução e esse resultado aqui hoje tem muita galera jovem que curte muita mistura de som e os DJs que estão aí hoje são muito bons. Só tem gata de cinema, né? É verdade. Olha aí, olha o visual. Olha o visual, olha o visual, olha o visual. Olha aí, olha aí a gata. Olha aí, só gata. Só gata. É. Me conta, só gata, né? Agora me diga, vou falar um pouquinho mais do seu trabalho pra galera que tá em casa, curtir. E, lógico, você tá fazendo um trabalho incrível a partir do Ceará, o Ceará te adotou. E, lógico, a gente tá junto pra alavancar junto com você. Manda lá pra galera. Galera, é o seguinte, eu vim pra cá com um propósito musical. Eu trouxe minha banda pra cá. E pra quem não sabe, eu gosto de tocar forró e sertanejo misturado com eletrônico. E por isso que eu tô aqui hoje, pra absorver um pouco do que a galera tá tocando aqui. Eu tô sempre atualizando meu show, meu repertório. E você vai sentar por cima O Leicão vai te pegar E tu pediu agora a cama não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Toda pinha, vou tocar com o povo com ela Leicão chama de malandra, ela vai Toda pinha, vou tocar com o povo com ela Leicão chama de malandra, ela vai Todo mundo comigo Vai sentar, vai sentar Agora vai sentar Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Com certeza vocês vão ver o Munch aí em todos os eventos que eu vou tocar Com certeza Fica ligado nesse cara aqui, ó Manda música de trabalho pra galera Vamos fazer um trato de hoje em diante A gente tem que prometer Que vai se amar mais Busca aí na rede social Em qualquer plataforma digital Música, trato É um sucesso Legal 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 Que tal acordar e deixar de brigar Se continuar assim, aonde é que vai parar nosso amor? Corre risco, a gente não precisa disso Se um fica longe, o outro sente saudade Mas quando tá perto, o orgulho bate O que é isso? Nós não somos inimigos Vamos fazer um trato, de hoje em diante A gente tem que prometer A gente se ama mais E deixa de sofrer A gente se ama mais E deixa de sofrer Vamos fazer um trato, de hoje em diante A gente tem que prometer A gente se ama mais E deixa de sofrer A gente se ama mais E deixa de sofrer Porque na verdade Eu não vivo ser você Na baladinha de hoje Hoje em dia tem o nosso amigo Alok Que é um grande talento Eu tava vendo o David Guetta hoje em casa Do nada entrou a playlist do Alok Eu falei Como assim O nosso cara tá muito melhor O nosso cara O nosso cara tá muito melhor O nosso cara tá muito melhor Push me Push me And then just hurt me Till I can get my satisfaction Push me And then just hurt me O nosso aote tá bombando demais. E que bom que tá vindo essa geração de DJs muito bons, né? Hoje vai tocar uma galera fera. Tu vai acompanhar? Tem o Vini aí, tem o Vini aqui. Vini tá chegando, não tocou ainda, hein? Eu tô ansioso pra ver, tô aqui do lado do set dele aqui. Valeu, bacana demais. Tamo junto. Sucesso. Guilherme Lecã, pra vocês no Manche. Volta o dar. Que tal acordar e deixar de brigar? Se continuar assim, aonde é que vai parar nosso amor? Corre risco. A gente não precisa disso. Se um fica longe, o outro sente saudade. Mas quando tá perto, o orgulho bate, nós não somos inimigos. Vamos fazer um trato de hoje em diante. A gente tem que acontecer. A gente tem que prometer. Vamos fazer um trato de hoje em diante A gente tem que prometer A gente se ama mais E deixa de sofrer A gente se ama mais E deixa de sofrer Porque na verdade Eu não vivo sem você